Mandem oi, amigas! E já estamos a ir para o Vaticano. Como é que se chama este ponto? Vistoria e Manoele! Pronto, e estamos aqui as 4 e a Ana. As 4? Calma, as 4 e a Ana. Ana vai por 2! A Cat, a Catarina, a Inês e a Ana. E vamos a isto. Estamos agora a andar para apanharmos um guia no Vaticano. E estamos a andar super rápido. Porque acho que vai começar agora uma visita em português. E então temos de nos despachar. Malta, entretanto, já saímos da Basílica de São Pedro. Não deu para gravar lá grande coisa dentro. Até porque nós estávamos com guia e então... Estávamos sempre ao... Elas estão a gozar! Literalmente! A gozar comigo! A gozar comigo! Mas pronto, como eu estava a dizer, estávamos com guia. Então tínhamos de estar sempre com o ar e colar e a ouvilha assim. Portanto, não dava muito bem para fazer vlog, mas foi muito giro. Eu tenho alguns clipes que eu vou meter. Não sei se meio de quanto ou depois. Portanto, vocês ainda vão ver algumas coisinhas. E agora estamos aqui na praça principal. Aliás, o Natal super grande. E ainda vamos tirar mais umas fotos. E depois, em princípio, já vai ser hora de almoçar. Ver o cheiro do documento. Portanto, como tirar uma foto de TryHard. Não, não, não! Não, não, não. O que você está com a nossa piscina vinda? O que é isso? Não. Posso tirar uma pizza, por favor? Entretanto, viemos pescada de pizza, tem de além. PISA! E a minha das ações piscinas vinda aqui do sítio. Bem, isto está tão corrido que vamos ter que almoçar a andar, não é? Mostra lá. Dei uma preta dela. Ai. Eu acho que não estava na água. Muito bem. Hummm. Uma margarita. Muito bem. Eu quero estas folhas de cenas. Olha, eu não faço questão de ter as folhas, porque eu não gosto cá muito de chustais. Eu gosto. E agora vamos andar com a outra vez, portanto, deixa eu falar. Malta, já estamos aqui na fase da Bocó. E ainda vamos ver aqui com os ingredientes que vai lá começar. Portanto, está aqui uma manifestação. E nós, o que você precisa? Nós vamos embora de pichar. Vamos ver aqui. 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 Essa é a situação. É. Como é que está a ser a experiência? Vamos agrestar? Ai, calma. Entretanto, isto está uma loucura. Mas vamos lá. Uns tantas vezes já ligaram. A Inês vai sacar uma mega foto de Talícia. Dá tudo o que tens e o que não tens, amiga. Não, aí não tem como é que está. Nós estamos aqui agora à espera de mesas de Talícia. E nós tivemos agora só de fazer uma festa em casa porque estávamos super cansadas. Mas vamos agora a jantar. Oh, está aqui, né? Oh, está aqui, né? Vocês não estão a gostar porque vinha a senhora para a filmar ela seria... Manda-me. 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 Qual é que é a vossa revida de um jantar? Um jantar era... Um jantar que foi a melhor coisa do mundo. De sempre. De sempre. É assim, eu vou vos conversar. Fala. Eu nunca comi uma coisa tão boa na minha vida. Não, não, não! Segunda boca! Eu cantaria assim, mas eu não estou a beber. É tipo, massa fresca é a melhor coisa de sempre. É tipo, massa, mas fresca. E qual é que é? A massa é quente, mas é fresca. Ela é quente, mas é fresca. Ela é quente, mas é fresca. E é tipo, feita por umas senhoras, tipo assim. E tiram a massa. É bom, é bom, é bom! Mas vai ter tipo, molho de tomate e umas florzinhas que ninguém sabe o que é que é. Porque cometes de parte e comes e eu... É delícia! Delícia! Bom dia, malta. Dia 2 aqui em Roma. E eu já estou super cansada de ontem. Tenho os pés todos. Sério, vocês não têm noção. Vamos agora aqui num jardim. E hoje vamos à fontana de Trevi. Vamos à zona do centro e assim. Eu vou-vos mostrando as coisas. E já, isto está um bocado corrido. Tudo super rápido. Acordávamos um bocado que estávamos super cansadas. Estivemos a arranjar-nos assim mega à pressa. E já. Eu vou-vos mostrando aquilo que consigo. Está um bocadinho de vento. Portanto, ok. E já agora... Se vocês notarem que esta imagem está assim um bocado... Nada de especial. É porque isto nem será uma câmara de vlogs. E já estou a tentar fazer o melhor consigo com isto. Portanto, é essa a situação. Não é brincada, não é? Malta, interessante. Tive que meter o gorro portão. Foi frio de morrer. Eu tenho um nariz super frio. E viemos aqui ao Panteão. Que nem sequer dá para vê-lo aqui muito bem. Porque isto é absolutamente enorme. Eu já vos vou mostrar as imagens longe. Vejam. Isto é gigante. E, portanto, estamos aqui a ver qual é o próximo passo. Ana. Ana. Com este frio, o que é que foi necessário? Um cappuccino. Tem tanta energia... Tem tanta energia de água. Tem tanta energia da água. Foi mais necessário vir buscar um café e agora eu estou aqui à propriedade de alas para a sala de alas. Tá bom. Podes por aqui? O senhor só quer comer aqui. Posso só mostrar? Olha aí. Aproveita! Graças! Graças! Hasta luego! O que você não é? Cachopepe. Muito bom. Muito bom. A pasta está bem. Ana, obrigada por me dares a tua pasta. A minha tinha muita pimenta. Eu não aguentei a pressão. Muito bom. INK Vamos lá. 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 Vamos lá.